Olá meus amores, na manhã deste dia, quero saber como vocês estão. Vocês estão, estão bem? Eu estou muito bem. Estão se cuidando, lavando as mãos, usando a máscara, ficando em casa, que bom. Vamos começar hoje nossa aula de história abordando a nossa agenda, que se encontra na página 32 até a 34. No índice de reforço, a página 73 e a 74. O nosso tema hoje é a convivência na escola. Nós vamos trabalhar um pouquinho, como é essa convivência que nós temos que ter? Como é que a gente convive na escola? Na nossa casa nós sabemos, temos que ter o respeito, temos que ter o amor. Tudo isso tem que ser abordado, mas na nossa escola também não é diferente. Nós temos que ter todas aquelas regrinhas a cumprir, para que tudo vá bem. Para que eu trate o meu colega com respeito e ele me traz com respeito. E eu possa tratar todo o corpo docente da escola também com respeito. Mas no nosso livro, na página 32, nós vamos ter o tempo, convivência na escola. Eu vou comentar para vocês o que o texto nos traz. Diz assim, toda escola tem uma rotina diária, ou seja, momentos que são vivenciados diariamente. Ou seja, a rotina da escola vai variar de escola para escola. Dependendo da sua escola, vai ter uma rotina X. Você não pode contar, ah, eu estudava na escola X, era assim. Mas na escola que eu estou estudando agora, agora é assim. Cada escola tem sua rotina. É para comparar para os meus pontos positivos. Os negativos é que vamos tirar ao longo do ano, não é isso? Então vamos lá. É durante esses momentos que realizamos várias atividades na escola. Como pintar, ler, brincar, correr, estudar, aprender e manchar. Tudo isso faz parte da nossa rotina. Ou seja, a gente chega da escola, a gente recebe os nossos alunos, que são vocês. Português, faz a nossa agenda, que vai estar todo o nosso roteiro do nosso dia, né? Pela manhã ou pela tarde, depende do lugar que você estuda. Depois você vai ver qual a atividade do dia. É português? É matemática? É para pintar? É para trabalhar manualmente? Não é atividade física? É uma aula de campo? É uma aula extra clássica? Depende da rotina que você vai utilizar naquele dia. Aí vamos continuando. Ele diz, também é preciso zenar pelo ambiente escolar e respeitar as suas normas para se ter uma boa convivência. Ou seja, como eu falei, cada escola tem a sua convivência, tem a sua rotina. Cada um tem as suas regras. E regras são feitas para quê? Para serem cumpridas. Então, se na nossa escola tem a regras de X para chegar naquele horário X, você tem que chegar naquele horário. Se na sua sala você entra naquele horário, tem a colina, tem a medalação, vamos fazer ele direitinho, porque isso faz parte da rotina. Continuando a nossa leitura, ele diz, ouça a leitura que o seu professor vai fazer do texto da parte, que conversa com o seu público, por meio das perguntas apresentadas. Ou seja, eu vou ler o texto. Como vocês não estão na sala de aula nesse momento, infelizmente, vocês podem perguntar ao papai de vocês, a mamãe, o que a gente vai fazer na atividade com vocês, tá bom? Que diz assim, tem acontecido constantemente um fenômeno chamado bullying, dentro das histórias. Bullying é uma situação que se caracteriza por agressões intencionais, verbais ou físicas, feita de maneira repetitiva com algum ou mais alunos contra colégios. O termo bullying tem a origem da palavra inglesa bullying, que significa valentão, brilhão. Mesmo sem denominação em português, é entendido como ameaça, tirania, opressão, intimidação, humilhação e maltrato. Se você enfrentasse uma situação de bullying em sua escola, o que faria? Infelizmente, né, qual é a intenção? Esse assunto é muito corriqueiro. Não deveria ser, mas é. Alguns colegas se acham valentões e praticam essa prática, né, que não era pra acontecer de intimidar os colegas com apelidos, empurrando, batendo, sendo grosseiros, isso não é legal. Eu já conversei com vocês, a gente já conversou, sobre essa situação na sala de aula. Desde o início do ano, quando a gente compõe essas regras de sala de aula, que essas coisas não é pra acontecer, tá colocando apelido. Como eu sempre falo, ó, se você chama o seu colega de X, que ele gosta, é carinhoso, ele não se incomoda, tudo bem, isso não é agressão. Mas se ele não gostou, ó, o professor, ele tá me chamando de tal, mas não é isso. Então, ele tem um nome. Você aprendeu que quando você nasce, você recebe um nome. Então, se é o seu nome que tá no resistente, tem que ser respeitado. Bater é legal? De modo de forma nenhuma. Não pode acontecer nenhum tipo de agressão, nem violência. Se isso tá acontecendo com você, fale pro seu professor, fale pra mamãe, pro papai, que a gente vai dar um jeitinho, tá bom? É conversando que a gente se entende, tá certo? Aí, nós vamos pra cá. Na nossa sala, nós temos régua, no Fabelo. No livro de vocês, na página aqui, tem algumas imagens, certo? Você vai ver as imagens. Tem uns balõezinhos aí, e você pode conversar da maneira que você achar mais adequado. Vou ler pra vocês, é simples assim, ó. Observe as imagens, preencha os balões com palavras, que demonstrem respeito em todos os lugares e por todas as pessoas. Ou seja, tem um colega chegando na sala de aula. O que você vai colocar? Eu deixo esse desafio pra você. É o seu critério. O que você colocaria aí, tá certo? No segundo balãozinho, a galera está presenteando a colégia. Você vai ter um presente na mão dela. O que você colocaria aí pra completar esse balãozinho? No outro, o colega está saudando a professora. Pode ser atendido aí. É não, né? Sei nada. Quem sabe? E aqui, o colega está se saudando, tá certo? Vamos lá, continuando a nossa aula. Vamos fazer a correção da atividade com o tema conviveza na escola. Você vai abrir o seu livro na página 32, certo? Na página 32, nós vamos ver aqueles balõezinhos que a gente viu na aula passada. No primeiro balão, ele mostra um coleguinha chegando. Então, ele pode dizer bom dia, boa tarde, depende da situação, tá bom? No segundo balão, a colega está presenteando a amiguinha. Então, você pode dizer obrigada. São duas meninas, então obrigada. Já no outro balãozinho, no terceiro balão, você vai ver a professora se despedindo até logo, até breve, tá bom? Dando tchauzinho. E no último balãozinho, nós vamos ter dois coleguinhas, né? Se desculpando com o outro, desculpe, né? Então, o enunciado da questão, ele pede para você colocar palavras que demonstrem respeito em todos os lugares. Então, são palavras de respeito. Bom dia, obrigada, até logo e desculpa. Na página 33, você vai virar o livro. Na página 33, na questão 2, nós temos algumas figuras. Vamos aproximar aqui para vocês observarem. Temos algumas figuras. Temos aqui a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. Vamos ver para vocês. É assim, complete os espaços do poema com o nome das imagens. Aí, o tema do poema é... O que leva na mochila? Todo dia, bem contente, vou a minha... Aí, lá tem um tracinho em que você colocar o que está no meu quadro. Se você observar, na imagem do quadro, é a escola. Então, você vai botar o nome escola, tá certo? Aí, ele diz, continua no poema. Eu vou a minha escola. Levo dentro da mochila, meu caderno. Aí, tem outro traço lá, se ela está tinta. E no outro, colo. Tem o número 3 e o número 2. Lá encontro meus amigos para estudar e jogar bola. Levo dentro da lancheira, que é o 1. Lancheira. Um suquinho bem gemado, preparado pela mamãe. Com todo amor e cuidado. E um, um o quê? Um sim, que é um bolo. Figura do bolo. Bolo de chocolate com morango recheado. Na terceira questão, na mesma página, diz assim. Junta o seu professor, crie dois itens para o contrato de convivência. Para termos uma boa convivência na escola, precisamos de... Eu coloquei aqui uma sugestão, mas é pessoal. Respeito e somidadeidade, tá? Foi duas dicas que eu coloquei, mas pode ser outras. Tá bom? Fica ao seu critério. Na quarta questão, eu desescrevo a resposta a cada uma das perguntas abaixo. Essas respostas aqui são pessoais. Tá bom? Vamos lá acompanhar. Ah, algum direito seu não foi cumprido pela escola? Se sim, qual? Nesse caso aqui, nós vamos pensar desta forma. Como nós estamos nesse momento de ausência escolar, né? Estamos em casa, nas aulas remotas, nós estamos fazendo aqui. Tentando fazer da melhor maneira possível para vocês. Vocês vão pensar... A visão vai dar da melhor maneira possível. Quando vocês voltarem, vocês contam para a tia. Qual é o objetivo de vocês que não está sendo cumprido, tá bom? Se tem, você vai contar para a tia. A gente vai tentar melhorar. Na pente assim. Você cumpriu todos os seus deveres? Ah, não é você. Você tem cumprido o seu dever. Tem feito a tarefinha de casa. A arte está passando. Tem acompanhado direito de anos a tarefa. Então, você está de parabéns. Se não está, se esforça um pouquinho. Na letra C diz. O que acontece quando você não cumpre o seu dever? Você sabe que você já aprendeu o que são os deveres. E o que são os seus deveres e os seus direitos. Direito é um prêmio. Dever é o que você tem que fazer. Então, se você está cumprindo direitinho, você vai saber diferenciar uma coisa da outra, tá bom? Na letra D. Quem não cumpre o dever tem direito garantido? Então, se você não está fazendo aqui o que é que você vai fazer. Você vai ter algum prêmio, alguma garantia. Pensa e reflita aí, tá bom? E vai dizer o porquê. Aí você pode pedir ajuda a mamãe. Na página 34. Nós vamos ver a questão 5. Tem algumas imagens aqui. Na primeira imagem. Ele diz assim. Pinte a imagem. As imagens. Aquelas que apenas representam atitude correta na escola. Aquela que é legal você fazer na escola. Fazer cara feia, fazer pum, é correto? Não é. Então, você não vai pintar o quadradinho, tá bom? Ajudar o colega que caiu, se machucou. É legal? Então, pinta o quadradinho. Tá bem? Colocindo bem bonito. No terceiro quadradinho, as crianças estão brincando junto, observando um valorzinho união. Tá legal? Então, pinta. No próximo quadradinho, eles estão brincando de bola. Olha aí como eles estão se divertindo. Então, pinta também. No último quadradinho, eles estão fazendo atividade junto. Estão vendo a história juntos, ó. Então, pinta também. E no último, para encerrar a correção de hoje, eles estão fazendo careta, botando o pé no meio, ó. Tá vendo? Mandando o paladinho, né? Fazendo bullying. É legal? Não é. Então, não pinta. Tá bom? Continua a nossa correção do livro de história. Agora, você vai pegar o livro de reforço. No livro de reforço, na página 73, nós vamos continuar a leitura. Diz assim, a primeira questão. Para ter uma boa convivência na escola, é preciso zenar pelo ambiente escolar e respeitar suas mãos. Complete as frases com as palavras do quadro, que facilita uma boa convivência na escola. Nós temos aqui várias palavras dentro do retângulo. Lixo, obrigado, obrigado, escutar, amizade e obedecer. A primeira frase da letra A fala assim. Deve haver entre os colegas na escola. O que deve haver? Amizade. Então, você vai escrever uma A, amizade. O aluno, na letra B. O aluno deve sempre, sempre fazer o quê? Com a professora. Obedecer. Tá certo? Na letra C, ele diz, ao receber um elogio, o aluno ou a aluna deve dizer obrigado ou obrigado. Na letra D, os alunos devem, devem fazer o quê? Com atenção o que a professora está ensinando e escutar. Se ele não escutar, ele vai aprender. Na letra E, é muito bom, muito importante que os alunos não joguem o quê? No chão, o chão, o lixo. Então, você vai saber a palavrinha, o lixo. Completou a primeira questão, vamos para a segunda questão. Na segunda questão, eles lêem as frases. E sublinhar é passar um tracinho abaixo. Não é pintar, nem é circular, é passar um tracinho. As palavras que prejudicam a boa convivência na escola. Então, vamos ler a primeira frase. Letra A. Paulinho empurrou o seu colega na aula do lanche. O que foi que ele fez de errado aqui? Ele empurrou. Você vai procurar a palavrinha aqui. Localizou, passa o tracinho, sublinha. Na letra B. Elisa maltrata os funcionários da escola. Então, maltrata, você vai sublinhar a palavra maltrata. Carlos gosta de bater os colegas de classe. O que o Carlos faz de errado? Bater. Então, na letra C, você, o Carlos, é bater. Na letra D. Os alunos do segundo ano só resolvem os problemas por meio de brigas. Então, o que eles fazem de errado? Resolvem os problemas por meio de brigas. Vamos sublinhar a palavra brigas. Letra E. As meninas sempre incomodam a aula com seus falatórios. Então, a palavra incomoda, você sublinha. Na terceira questão, ele diz assim. Responda as questões a seguir. Letra A. O que é bullying? Você já aprendeu na aula passada o que é bullying? Então, eu coloco aqui para vocês. Tem no textozinho. É uma situação que se caracteriza por agressões intencionais, verbais ou físicas. Então, no livro de história, não nesse aqui, no outro livro, tem toda essa característica assim. Eu coloquei na dica para vocês. Eu vou resumir para vocês. Na letra B, tem origem na palavra inglesa bullying. O que ele está perguntando? Qual é a origem da palavra bullying? Ele colocou. Tem origem na palavra inglesa bullying. Também está lá no textozinho de vocês. Na letra C, está perguntando. Qual o significado de bullying? Bull bullying significa valentão, brigão, certo? É a duas colocações que eu não comprei no texto. Então, coloca aí. E pode ser outras coisas mais, tá certo? Na página 74, vamos passar para a página 74 do livro de reforço. Observe as imagens. No livro de vocês, tem umas imagens, certo? E fala assim, observe as imagens e crie uma legenda iniciando da seguinte forma. Tem dois colegas perto de uma porta, eles não é permitido. O que é que é permitido? Se você olhar para a imagem, eles riem do colega. Foi um adito que eu coloquei. Para ver se eu posso colocar outras coisas? Pode. Tá certo? Mas tem a ver com a imagem. Na segunda imagem, tem uns colegas jogando papel no coleguinha. Alguns falam carenta, outros fazendo agressão verbal. Tá aí? Então, qual que é que é uma dica? Nenhuma forma de agressão. Não é permitido nenhuma forma de agressão, certo? Na quinta questão, pergunta assim. Você conhece alguém que sofreu bullying na escola? Você conhece? Se você conhece, você desenha a pessoa. Você vai desenhar e depois você vê a situação. Como foi que aconteceu? Em que momento foi? Onde aconteceu? Foi na escola? Foi na sua casa? Foi na sua casa? Então, você vai fazer conforme o que você está sabendo. Então, foi isso meus amores. Se tiver alguma dúvida, revê o vídeo novamente. Fica com Deus. Se cuida. Se for sair de casa, usa massa. Usa água em gel. Mata minhas mãos. E continue se cuidando. Porque eu e a Tia Marta estamos nos cuidando. Até a próxima. Um beijão. E até a próxima. E até a próxima.